Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou o Guilherme Macalossi, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, arroba RDC TV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito grande. Sempre, através dos comentários, nós vamos sempre selecionar alguns para passar aqui. Agradecer a todos que nos assistiram ao longo das últimas semanas. Ontem nós tivemos uma expressiva audiência, tivemos a participação do deputado Marcel Van Raten, direto de Brasília, a discussão sobre a CPI das fake news, o inquérito das fake news e também a legislação das fake news. Tema candente, tema espinhoso. Então agradecemos a todos aí que sempre interagem e participam do nosso programa, deixando a sua curtida, compartilhando através das redes sociais. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Galeaz e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Collor, soluções gráficas. O nosso programa vai discutir hoje a situação geral dos municípios, e como eles estão enfrentando a pandemia do coronavírus, os problemas de infraestrutura, que obviamente se tornam ainda mais evidentes diante de dois ciclones em sequência, já está se tornando uma tradição aqui do Rio Grande do Sul ter ciclones, e eles causam, obviamente, devastação, mas nós temos uma estrutura geral muito precária, e, portanto, aquilo que já é ruim se torna ainda pior. E também vamos ter, obviamente, no último bloco do programa, a participação de João Carlos Silva diretamente de Brasília, com os bastidores do poder. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu colega de RDC-TV, jornalista e analista político, Armando Burdi. Armando, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Magalossa, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos que nos acompanham. Nós teremos a oportunidade de conversar sobre um assunto que raramente permeia informações ou debates, que é o sacrifício dos municípios para sobreviver e tentando prestar bons serviços. Há um motivo fundamental na origem da falta de recursos dos municípios, que é uma distribuição extremamente injusta, extremamente cruel, que é a divisão do bolo, do bolo tributário arrecadado em todo o país. 58% de todos os impostos, esses 58% ficam nas mãos do governo federal. 24% vem para os estados e apenas 18% para os municípios. Acho que esse é um bom ponto de partida para nós aprofundarmos sobre as necessidades de modificações, quem pode fazer as modificações, quem vai à linha de frente, quem se omite deste debate. Muito bem. Quem também está conosco hoje participando por videoconferência é o prefeito de Itacoari, o Maneco Hassan, que assumiu nesta quarta-feira o posto de presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Nesta ocasião, a cerimônia de transmissão do cargo se deu através de uma cerimônia transmitida pelas redes sociais, realizada lá em Itacoari, uma transmissão online, obviamente, para obedecer as regras de distanciamento social. O Maneco sucede aí o Dudu Freire e ele vai comandar a gestão 2020-2021, encerrando o rodízio de legendas da última eleição. É um acordo entre os partidos aí para comandar essa importante entidade representativa dos municípios. Maneco, bem-vindo, parabéns aí e já desejando muito sucesso no trabalho à frente da FAMURS. Boa noite, Guilherme. Boa noite, irmã. É um prazer estar contigo e com vocês mais uma vez aqui no programa. Como é que foi a sucessão? Vou começar por aí. Vamos falar um pouquinho da FAMURS, Maneco. Infelizmente, o momento que nós estamos passando é um momento muito difícil, né, Guilherme? E, obviamente, a FAMURS também sofre com as restrições e as proibições que este momento nos fazem ter caminhos diferentes. Por isso, a posse foi aqui em Itacoari, porque nós estamos com bandeira laranja, com todas as restrições necessárias, uma posse singela, de transmissão de cargo, sem a participação de convidados, mas é fundamental para manter a tradição da entidade e afirmar também o papel da entidade neste momento difícil que os municípios do Rio Grande do Sul passam, que os prefeitos e prefeitas estão passando. E a FAMURS tem que, mais uma vez, estar na linha de frente, ajudando, coordenando e buscando alternativas para que os municípios, os prefeitos e prefeitas possam enfrentar os desafios da pandemia e todos os outros dela decorrentes que nós, infelizmente, estamos passando neste ano e as consequências que, obviamente, vão ficar para depois da pandemia também, sem contar que nós estamos num ano de eleição, um ano que iniciou com estiagem, que agora, em algumas regiões, tem enchente, que tivemos um ciclone. Então, ou seja, um ano bem difícil, sem dúvida nenhuma, um desafio enorme, dirigir a FAMURS neste período que nós vamos fazer com muito diálogo e responsabilidade. Ô, Maneco, não é o pior ano da história dos municípios? E que eu tenha conhecimento, sim, dos 44 anos da FAMURS, com certeza. Nenhum outro, nenhuma outra gestão enfrentou tantos desafios como esta que se encerra agora do Dudu, nesses últimos meses, e a nossa que vai se iniciar agora e vai até o ano que vem, e, provavelmente, nós teremos essa pauta até o final da nossa gestão de muitas dificuldades. Com certeza absoluta, é o pior ano de gestão da FAMURS e quis o destino nos colocar à frente e vamos trabalhar para suprir aí as expectativas dos colegas prefeitos e prefeitas de todo o Estado. Ô, Maneco, vai ter um monte de desafios pela frente, né, Armando? Não são poucos. Prefeito, antes de entrarmos para tratar dos assuntos da FAMURS, como é que estão os efeitos da chuvarada intensa no seu município? Ah, deixa eu aproveitar, então, já que o Armando tocou no assunto, a Melanie preparou uma matéria para nós sobre a situação geral das fortíssimas chuvas que foram registradas no início dessa semana em virtude do ciclone extra-tropical que acabou atingindo o Rio Grande do Sul, antes do Maneco responder o questionamento do Armando, então vamos colocar a matéria no ar. Vamos lá. Vai lá, Melanie. As chuvas constantes no Rio Grande do Sul desde o fim de terça-feira provocaram grandes destruições e prejuízos por causa de um ciclone extra-tropical que chegou na região. Houve alagamentos, famílias ribeirinhas precisaram ser realocadas e também rodovias federais e estaduais precisaram ser bloqueadas por segurança. Além disso, um homem perdeu a vida em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, após ser soterrado por causa de um deslizamento de uma encosta. Segundo a Defesa Civil, são 780 desabrigados e mais de 2.200 desalojados em 18 municípios gaúchos. Isso porque há uma grande preocupação com o nível dos rios, principalmente nas regiões norte e nordeste dos estados. Bacias já preocupavam porque estavam acima do nível desde a semana passada por causa do ciclone bomba. O rio Caí registrou 12 metros e 10 centímetros na manhã desta quarta-feira, subindo 40 centímetros por hora no trecho de São Sebastião do Caí. Na capital gaúcha, o volume de chuvas ultrapassou a média histórica de todo o mês de julho em apenas dois dias. Foram mais de 122 milímetros na capital, quando a média histórica de todo o mês era de 121. Segundo o Centro Integrado de Comando. Nesse cenário, como aponta a defesa civil, grandes estragos foram registrados, provocados pelo mau tempo, com a queda de árvores, deslizamentos, inundações, enxurradas e chuvas intensas, que alagaram residências e obrigaram seus moradores a sair de casa ou lhes causar um grande prejuízo. A expectativa agora é de trégua no tempo e um clima seco no resto de julho. Segundo a meteorologia, o ciclone extra-tropical se afasta da região rumo ao Oceano Atlântico, Macalossi. Voltamos contigo, a Inestúdio. Diante dessa matéria da Melanie, agora sim a resposta do prefeito Maneco. Não apenas sobre Itacoari, mas no geral, a análise que ele faz em relação a esses dois ciclones, porque foi um seguido do outro. mais com ventania, que trouxe prejuízo para todo o estado, região da fronteira, ali na divisa com Santa Catarina, estava até hoje ainda com algumas cidades com luz, e agora chuvas aqui no Vale do Itacoari, especialmente, são milhares de famílias já fora de casa, todo o leito do rio, desde Mussum até aqui, Itacoari, foi a terceira maior enchente da história do rio Itacoari. e isso fez com que o rio subisse 27,5 metros durante a madrugada, causando inúmeros prejuízos por toda a região, sem contar as pessoas fora de casa. A BR-386, por exemplo, teve com a linha estrela, com parte da pista, com o tráfico impedido pela velocidade, pela altura que a água esteve. Aqui em Itacoari, o bairro Praia, aqui na cidade, ficou abaixo da água. Então, as consequências enormes e também uma preocupação aqui no Vale para que a enchente e a remoção das pessoas, das suas casas para abrigos, ginásios de esportes, associações de bairro, também não se torne um novo foco de contaminação do coronavírus. Então, uma preocupação enorme de todos os prefeitos aqui, lindeiros do rio Itacoari, inclusive, amanhã de manhã, o VAT tem reunião especial sobre isso. Prefeito Hassan, no primeiro semestre, quando o Rio Grande do Sul foi atingido pela seca, essa seca prejudicou também a produção agrícola da sua região? Sem dúvida, irmão, né? Na verdade, desde dezembro do ano passado, a FAMUR já trata o treino da estiagem, que trouxe inúmeros prejuízos para todo o Estado, especialmente para a região, para as regiões que têm mais produção de grãos. Aqui no Vale do Itacoari, nós temos uma característica de municípios que têm muita agricultura familiar, muita cooperativa e produção de suínos, aves, nos frigoríficos aqui de toda a região, que, obviamente, também foram atingidos por conta da ausência da água, por conta da dificuldade de se alimentar os animais e pelo calor, que, inclusive, fez com que milhares de animais fossem sacrificados por conta da falta de alimentação e do calor. Então, uma situação difícil que depois ainda foi aumentada pela pandemia, que nos traz consequências até hoje e preocupa muito os municípios por conta da queda de arrecadação, das dificuldades econômicas e pelo futuro que vem pela frente. Agora, Armando, quando nós temos uma situação como essa, os gargalos, eles acabam se ressaltando. E eu fico muito preocupado porque dois ciclones como esses que atingiram o Rio Grande do Sul, eles causam prejuízos que não são fáceis de serem repostos do ponto de vista da infraestrutura que já é caquética no Estado. Eu vi, por exemplo, as imagens lá de Nova Roma do Sul, a estrada se liquefazendo, praticamente, e é o acesso à cidade e vai ter que ser colocado dinheiro ali para se refazer a estrada. Não tem como ficar sem a estrada. Só que o Estado não tem recursos. Como é que você avalia essa situação, Armando? Essa é uma situação gravíssima que o Estado do Rio Grande do Sul vive, enfrenta e não é de hoje. Isso vem de longe. Eu me lembro que a primeira entrevista coletiva concedida pelo governo Sartori, no Palácio Piratini, houve a exposição das linhas do orçamento, os números do orçamento. Eu fiquei olhando e procurando um dado e não achei o dado do investimento. Onde é que está o recurso do investimento? Qual é o percentual? E o técnico da fazenda se adiantou. Isso, olha, lamentavelmente, não tem um centavo para investimento. Esse é o Estado, o Rio Grande do Sul vai arrecadar este ano R$ 61 bilhões. R$ 61 bilhões. Não tem reserva nenhuma para investimento. Ah, mas no governo passado fizeram algumas estradas, sim, fizeram. Foram obtidos recursos encaminhados, os projetos, ainda no governo Tarso Genro, e tudo demora muito. Quando chega no governo do Tarso, as obras rodoviárias do governo Sartori foram executadas com recursos encaminhados pelo governo Tarso. E tudo muito demorado, porque são financiamentos de órgãos internacionais, são muito ciosos, muito meticulosos. Está faltando documento. Não, aquele financiamento de 20 anos atrás, vocês não prestaram contas, bloqueiam tudo. É assim. Os norte-americanos não brincam de serviço, não passam a mão por cima da cabeça de ninguém. Então, essa circunstância é uma circunstância dramática. Não tem absolutamente nada. Então, o Rio Grande do Sul fica assim, ele fica medindo, porque já está no limite. Está sempre batendo no limite. Felizmente, o governo federal, há 20 anos, estabeleceu um limite para obtenção de financiamentos. Está no limite do endividamento, paga muito juros por esse dinheiro que vem enrolando. E é essa situação. O que o governo normalmente faz quando tem uma ocorrência tipo ciclone, ou seja, o governo federal vai lá chorar, chapéu na mão, vai lá chorar no Ministério da Fazenda. Mas esse Ministério da Fazenda tinha em janeiro a previsão de fechar o ano, dezembro de 2020, com um déficit de 150 bilhões. com a pandemia vai 850 bilhões. Então, não adianta ir à Brasília, não perco passagem, não adianta. Então, é uma situação muito difícil. Motivo pelo qual eu afirmo e reafirmo, os prefeitos são heróis para carregar esta missão, este ônus da cobrança diária dos munícipes que devem cobrar, afinal, estão pagando imposto. Então, esta é a circunstância muito, muito difícil, dramática, cruel para a população, porque não tem recurso nem no Tesouro do Estado e nem no Ministério da Fazenda para socorrer essas situações de emergência. Maneco, o secretário Juvir Costela, que é dos transportes aqui no Estado, chegou a manter algum diálogo com vocês para ações no sentido de consertar o que acabou sendo destruído pela chuva? A FAMURS tem conseguido manter um diálogo muito importante com o governo do Estado, não só nesse tema, mas em todos os outros, e, obviamente, compreendendo também as dificuldades por que o Estado passa. Nós sabemos, temos consciência do limite de caixa que o nosso Estado tem, mas também achamos que é preciso que o Estado tenha mais iniciativa para buscar alternativas para que as coisas possam sair do papel e acontecer. O governo federal tem um papel importante nisso, parece que é possível que mesmo com as limitações o Estado possa buscar junto ao governo federal alguma solução nesse sentido. Sabe por que eu fico preocupado, Manéco? Porque esses tempos aí veio a notícia de que apenas nesse ano que foram retiradas as pedras lá que haviam caído na estrada do mar. Eles ficaram um ano lá, aquelas pedras. Imagina, para recolher meia dúzia de pedras demorou um ano. Imagina para reerguer uma estrada. Eu ia citar outro exemplo no mesmo sentido teu. Os recursos prometidos para a estiagem em janeiro para os municípios para ajudar no combate à estiagem, eles até hoje não chegaram. Foram raros nos recursos chegar aos municípios para combater a entiagem a famosa Secretaria Estadual de Agricultura e estão até hoje cobrando do governo federal. Então, esta dificuldade que a máquina do Estado tem para andar ela precisa ser melhor otimizada e precisa ser modernizada. Os municípios já melhoraram bastante quanto a isso, mas o Estado e a União precisam modernizar a sua máquina pública. E precisamos também, aproveitando porque o Armando fez um bom comentário sobre isso, esta pandemia nos deixa escancarada que o Pacto Federativo precisa ser melhor redistribuído e os recursos têm que vir mais para os municípios e menos para a Brasília, porque aqui na ponta as coisas acontecem mais rápido, acontecem melhor e é mais fácil da população fiscalizar, inclusive. Nos parece que pós pandemia esse é um tema que nós vamos ter que discutir com muita seriedade. Vamos começar a discutir agora, vai lá, Armando. E por isso, prefeitura, eu parabenizo mais uma vez por assumir esse cargo tão importante a favor com tanta tradição não só no Estado como reconhecimento nacional por ser uma entidade associativa, unida, solidária, competente, tecnicamente, politicamente e como tudo em política é preciso forçar, é preciso forçar, senão não vai. Eu referi no início a má distribuição do bolo tributário e a revisão desta má distribuição cabe ao Congresso. Olha, é rara uma entrevista de um deputado federal, é rara um deputado federal passar uma entrevista em dizer eu, porque eu sou municipalista. Bom, eu quero saber quem não é municipalista nesse país. Quando nós moramos no município, nós queremos o melhor para o município. Então, tem um pouco de demagogia, porque, na verdade, a bancada federal, as bancadas federais, a constituição da Câmara dos Deputados deveria forçar e botar um pouco de faca na borda, no peito do... Não te parece que, às vezes, o prefeito, ele se elege deputado e ele esquece que ele foi prefeito? Bom, isso também ocorre. Posso... Guilherme, eu queria fazer um comentário sobre isso. Vai lá. Na verdade, o atual sistema federativo que nós temos, ele favorece a perpetuação dos atuais deputados federais. E isso eu estou falando de todos os partidos, sem tirar, sem exceção para nenhum. O atual sistema da distribuição das emendas e da vinculação dos recursos federais a um deputado, ele acaba favorecendo eleitoralmente o deputado. Então, não é interesse daquele que vota mudar o sistema que o favorece. E esta é a grande dificuldade da gente conseguir mudar o pacto federativo, é manter a dependência dos prefeitos e vereadores para, como o governo federal e o Congresso Nacional, para que, na próxima eleição, e estou sendo aqui bem franco e sincero neste assunto, porque ele prejudica os municípios. E, obviamente, os prefeitos e prefeitas precisam deste recurso e acabam se submetendo, no bom sentido da palavra, a buscar recursos por este meio, por ser um dos únicos possíveis para fazer muitas obras no município. E os deputados gostam de utilizar um instrumento porque daí eles podem divulgar a destinação das suas emendas como ações. e, portanto, eles conseguem votos, destinam para as suas bases. É o velho, é a velha briga entre o Mário e o Rochedo. Ficamos nós como mariscos, porque é injusto este jogo. O governo federal, através das emendas parlamentares, 13, 14 milhões para cada deputado, mantém os deputados reféns, aprovam o que querem, postergam o que não querem, vão fazendo um joguinho na Câmara dos Deputados, que, afinal, é o poder que legisla, que referenda os atos do Executivo ou não referenda. E ficam nesse jogo, fica refém, e o deputado quer manter. Por quê? Porque dentro do seu curral eleitoral ele supra as necessidades dos municípios X, Y, Z, garante votos e, por isso, como o senhor muito bem apontou, a perpetuidade de muitos dos deputados. eu não estou aqui pondo em dúvida se trabalha ou não trabalha, mas o processo em si não permite a renovação. E os deputados que lá estão há muitos anos já demonstraram que não têm interesse em readequar, revisar essa distribuição de 58% dos impostos para o governo federal, 24% para os estados e só 18% para os municípios. Agora, na última eleição, Armando, teve um grau até considerável de renovação se comparado com eleições anteriores, mas, mesmo assim, a lógica não mudou. Mas foi mais por força da bancada apoiada pelo então candidato Bolsonaro. Ele impulsionou a eleição de muitos, do seu ex-partido e de outros partidos também. E um bando de despreparados em boa medida. Gente lá que não tem muita qualificação técnica, foi na onda. Alguns sociólogos dizem, o exercício da política com profissão é a única que não se exige praticamente nada. Em qualquer atividade, mas esse profissional, ele é bom, dá para confiar, desde o cano estourado a um curto-circuito até uma cirurgia de alta especificação, de alta tecnologia, as pessoas perguntam. E a pergunta que se faz em relação à lista dos candidatos, ela é muito tênue, ela é muito frágil, ela é muito inconsistente. E por isso que eu defendo, insisto, repito, que uma das funções de instituições como a FAMURS é ter uma forma, uma escola, agora com um sistema de vídeo, então muito mais fácil, de instrumentar os detentores ou aqueles que pretendem e que façam disso a divulgação. Olha, conheço finanças públicas, conheço contabilidade, conheço, conheço e conheço. Agora, muitos chegam ao poder em prefeituras levados por outras razões de ordem sentimental, o vizinho, o presidente do clube de Bocha. Então, fica, fica o prefeito, isso, eu falo isso com todo o respeito, porque são pessoas que abdicam até da atividade profissional e ganham menos até e vão com a melhor das intenções, mas ficam na mão dos tecnocratas que estão há anos e anos, eu tenho tantos e tantos episódios, tantos e tantos episódios que eu já assisti com essa característica, o prefeito assina os papéis e não é isso que a população merece. Maneco, deixa eu te concordo parcialmente com o Armando. Vai lá, então vai lá, depois eu faço a minha pergunta. Tá certo, nesse sentido, a FAMURS, inclusive, tem uma escola de gestão e trabalha diuturnamente com os municípios da Ux, inclusive, agora estamos nos adaptando a esta nova fase da pandemia e reorganizando a escola da FAMURS para este novo momento, mas, a partir do momento em que eu comecei a participar mais efetivamente da FAMURS, especialmente no último ano e meio, o que eu pude perceber no Rio Grande do Sul é que, com raíssimas exceções, todos os prefeitos e prefeitas são absolutamente engajados na sua administração e comprometidos com a sua cidade. Obviamente, os municípios têm histórias diferentes, condições financeiras e de estruturas diferentes também, que acabam interferindo se uma gestão é boa ou não, porque, obviamente, nenhum prefeito, nenhum prefeito faz nada sozinho, é preciso equipe, enfim, né? Agora, na atual divisão do bolo federativo, os municípios têm cada vez mais responsabilidades, cada vez mais tarefas para cumprir e cada vez menos recursos. Pega agora a pandemia, por exemplo, no que se refere à questão de saúde, nos deixou claro que é muita a falta de infraestrutura, especialmente nos pequenos e médios municípios, para atender as pessoas e a ambulância de terapia, infelizmente, aumentou muito nos últimos anos, e aí isso acaba refletindo nos prefeitos e prefeitas como se a falha da gestão fosse dos prefeitos e prefeitas quando a responsabilidade nesse caso da saúde, por exemplo, é do governo do estado. Então, por estar mais próximo às pessoas, os prefeitos e prefeitas acabam respondendo na maioria das vezes por situações que não são de sua responsabilidade. Ô, Maneco, agora, a gente nota aí que nos últimos anos isso que o Armando tão bem apontou aqui, que há necessidade de se buscar ferramentas para inverter a distribuição do bolo orçamentário, não avançou tanto quanto se gostaria. Entretanto, esse instrumento que foi criado das emendas parlamentares ganhou cada vez mais consistência a ponto de se discutir nesse ano emendas de relator do orçamento que iam tirar bilhões de recursos inclusive do governo central. Ao invés de nós reformarmos o Instituto para talvez até diminui-lo, não, nós fomos no processo contrário concentrando recursos na mão de parlamentares e mantendo os municípios ainda as mínguas. Prefeito, exatamente, isso inclusive foi proposto aqui na Assembleia Legislativa que os deputados não aceitaram, mas a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, por exemplo, também instituiu emenda, o que na minha opinião é uma deformação da democracia, distribuir emenda não faz parte da função originalmente prevista para legisladores, mas como disseste, infelizmente se tornou uma prática corriqueira e inclusive foco de atuação principal de parlamentares, invertendo o processo legislativo, invertendo a função que o legislador deve ter e ocasionando a votação nas campanhas para deputado, os panfletos, as propagandas do deputado começam a disputa de quem mandou mais recursos para o município e acaba ficando em segundo plano justamente a sua posição que ele defendeu no Congresso nos temas que são afeitos à população, entre eles a distribuição de recursos para o município. É uma dificuldade que nós precisamos ainda amadurecer na nossa democracia. Concordo plenamente com o senhor. Com relação à qualificação dos prefeitos, é uma das funções da FAMURS, eu acompanho a FAMURS há muitos anos, há mais de 30 anos, houve um período em que descuidaram um pouco e o reflexo se dá alguns anos depois, não imediatamente. Quando eu falo, prefeito, de que em algumas, em várias, em muitas prefeituras, o grupo, os tecnocratas, os burocratas mandam, eu não estou condenando a atividade deles, estão ali, fizeram concurso, ou tem CC, estão ali exercendo a função. Eu estou me referindo, às vezes, à incapacidade do prefeito brecar avanços, inclusive salariais e outros benefícios, outros benefícios que ficam ocultos. Então, o que nós vamos ver na maioria das prefeituras é que sobra pouco para investimento, felizmente ainda sofre, porque tem um limite. Mas, às vezes, então, até um jeito de encobrir o que verdadeiramente acontece e os recursos são muito reduzidos, são muito parcos. Quem sofre isso é a população. Eu não estou condenando o trabalho, eu estou condenando a voracidade e a incapacidade de prefeitos dizerem não. Não. Eu participo, agora não, porque ninguém está viajando, mas eu viajo, me convido, a Câmara aqui, um grupo ali e tal, e eu vou conversar sobre política. Mas, algumas lives, a primeira coisa que eu digo, sobretudo, a quem pretende, muitos participam, eu pretendo ser político, aprenda a dizer não. sobretudo, as corporações não, porque cedendo, cedendo, acaba pouco para aqueles que pagam os impostos. Impostos caros, nós pagamos, no país, no Brasil, um dos impostos mais altos do mundo, comparáveis a países de primeiro mundo, e o retorno em serviços, nem preciso comentar, nós sabemos qual é o retorno, de que forma acontece, e qual a qualidade, infelizmente, do retorno. Saúde, grande parte da população não confia mais no SUS, segurança, tem que contratar segurança em qualquer edifício, qualquer condomínio, educação, quantos pais fazem, a família toda se sacrifica para botar o filho em uma escola privada, por quê? Greve, greve, cada semestre, infelizmente, agora, espero que não aconteça, diante da premência, hoje li o jornal de Belo Horizonte, o jornal O Tempo de Belo Horizonte, em que o governador, o Romeu Zema, que é um empresário muito bem sucedido, ele se doou, se candidatou, não tinha partido, entrou no Partido Novo na última hora, e ele disse, pá, estão aqui no gabinete me pressionando, querem aumento nesse momento? Ah, não dá, não dá, já ganhou de uma forma diferenciada em relação aos que trabalham na iniciativa privada, podemos negociar isso depois, agora aqui, fazer pressão, chantal, felizmente no Grande Sul isso não acontece, mas em Minas Gerais, que é um estado politizado e tal, a corporação fica pressionando. Aliás, eu acho que dá para ressaltar a dificuldade que o governo federal encontrou em negociar a questão envolvendo os repasses pelas perdas com a necessidade de estados e municípios não reajustarem os valores aos servidores. Houve uma enorme dificuldade de se ajustar a isso, Armando. E essas pressões, nós que acompanhamos a Assembleia Legislativa no dia a dia... Ninguém aqui está falando, obviamente, que os servidores, pelo menos policiais e professores que constituem a maior parte dos servidores públicos do país, ganham bem, pelo contrário, ganham muito mal. mas existem setores corporativos dentro, principalmente na justiça e no exército que, infelizmente, acabam... E os fazendários, o governador do Estado do Rio do Sul é sequestrado pelos fazendários, que mandam e desmandam. E quem manda é quem vai, quem se organiza, quem tem tempo, quem vai aos gabinetes, quem bota a prensa nos corredores, junto aos deputados, quem pode ir às galerias, se organiza, bate palmas, aplaude, vaiam nas sessões. E aqui lembro uma frase do amigo Ibsen Pinheiro. Ibsen dizia, quando as galerias aplaudem, e isso ele se referia à Assembleia, à Câmara dos Deputados, quando as galerias aplaudem, podem ter certeza, o povo perde. Maneco, último ponto antes do intervalo. Eu queria comentar aí do Armando, o problema para os municípios e que acaba sendo o Estado também, nós temos uma legislação dos servidores públicos que foi feita em outro momento da história, há muito tempo atrás, e que não se consegue modernizar, e modernizar não significa retirar direitos, mas significa adaptar direitos ao momento que nós estamos vivendo, e esta sequência de legislações fazem com que hoje os municípios paguem uma conta elevadíssima sobre isso. E há também nos municípios, e falo aqui de carteirinha porque tenho só dois secretários nomeados e reduzindo em 80% o gasto com CCs, economizando 12 milhões nos últimos quatro anos, os municípios ainda têm uma cultura de que a prefeitura precisa ser grande para poder atender a todos, quando na verdade nós temos que modernizar as administrações, fazer ações de inovação para que a gente possa ter mais eficiência, mais transparência e mais prestação de serviço público à comunidade com menos gastos. Acho que isso é um processo que os municípios estão avançando, o Tribunal de Contas tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, incentivando e cobrando os municípios a se modernizarem, a se atualizarem e a serem cada vez mais transparentes, e eu acho que isto, ainda que a gente queira que seja mais rápido, e mais eficiente, aos poucos os municípios estão conseguindo modernizar as suas gestões e melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Nós vamos voltar na sequência do Cruzando as Conversas para falar sobre saúde, obviamente, a pandemia ela impacta diretamente nos municípios e também como é que eles estão lidando com essa situação. Nós estamos hoje aqui no programa com o novo presidente da FAMORS, o prefeito Maneco Hassent, e também com o jornalista e comentarista político da RDC-TV, Armando Burdi. Vocês continuam conosco porque nós já voltamos. cruzando as conversas de volta aqui nesse segundo bloco, nós estamos com o jornalista e comentarista político da RDC-TV, Armando Burdi. Acompanhe as colunas do Armando Burdi no nosso site rdctv.com.br Também tem as minhas lá, mas o Armando é o nosso grande articulista político aí do nosso site também e também as participações dele no portal RDC nas quartas, né Armando, que tu participas lá. As quartas-feiras, seis da tarde. Seis da tarde, junto com o Cláudio Andrade. Isso, grande Cláudio Andrade. Um abraço para o Cláudio. E também estamos com a participação do Maneco Hassan, que é o novo presidente da FAMURS, que é a principal entidade municipalista aqui do Rio Grande do Sul. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Porto Color na sua casa. Vamos colocar aí os dados relativos ao coronavírus, os números consolidados no Brasil e no Rio Grande do Sul. A produção aí pode colocar no ar para a gente examinar. no Brasil, portanto, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 759 mil, 103 casos confirmados de coronavírus. Nós tivemos mais de 42 mil registros da doença nas últimas 24 horas e, novamente, mais 1.200 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas no Brasil. é o platô, agora se chama de platô, o platô do coronavírus, do qual não parece haver nenhuma perspectiva pelo menos de médio prazo de melhora. Vamos aos números do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foram registrados nas últimas, até aqui, nós temos aí 36.434 casos aqui no Rio Grande do Sul de coronavírus. Vamos ao mapa das bandeiras. Amanhã, novamente, atualização do mapa das bandeiras. 36.434 casos, 870 óbitos, 5.280 casos em acompanhamento. Eu gosto, aliás, aqui eu acho que é importante, eu gosto de como está redigido, em acompanhamento é melhor do que em recuperação, porque esses números, assim, a forma como eles colocam, criação dessas maluquices, boletim da vida, que é tudo para enganar as pessoas, parece que todas as pessoas que estão com o coronavírus em observação estão se recuperando no sentido que elas estão em casas, estão em casa tomando café, muitas delas estão entubadas à beira da morte, é importante dizer isso. Assim como esse negócio, ah, não, porque nós temos tantos recuperados, também não gosto disso, porque a recuperação, ela é, obviamente, relativa à contaminação, portanto, quanto mais casos, mais recuperados, não é um dado positivo, é um dado negativo, e quanto mais casos, maior a quantidade de mortos, então não é um número positivo. Prestem muita atenção na forma como as coisas são divulgadas. Falando em saúde, a Melanie Rupental fez uma matéria sobre a situação dos municípios em relação à saúde e à pandemia, e como a economia acaba sendo afetada. Melanie. Com a crise econômica e financeira e sanitária causada pelo novo coronavírus, vamos acompanhar agora quais são os municípios mais atingidos, como o governo estadual e também os municipais estão contornando a situação e quais as principais dificuldades encontradas nesse caminho. Recentemente, vem acontecendo e se estendendo uma briga entre municípios que discordam da classificação recebida pelo governo do estado no plano de distanciamento controlado. Prefeitos entraram com recursos que fizeram o governo de Eduardo Leite recuar sobre as classificações de bandeiras vermelhas. Hoje, o governador Eduardo Leite faz um apelo às cidades pedindo que, em um período de 15 dias, se faça um isolamento maior para controlar a taxa de contágio da doença. Mas qual a situação do estado hoje? Bom, a pandemia avança com rapidez pelo estado. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, são 430 municípios que registraram infectados pelo novo coronavírus, um total de 87% de todas as cidades. Os lugares com maiores registros de casos mantêm uma estabilidade nessa posição, que são Porto Alegre, Passo Fundo e Lajeado. Até o momento, foram distribuídas um pouco mais de 248 mil testes. Devido às dificuldades em conseguir os materiais para verificação, os exames apenas começaram a ser repassados no dia 15 de abril. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 73,6% dos mais de 36 mil confirmados do estado. 12% precisaram de hospitalização. Já na situação econômica, segundo o relatório feito pelo Departamento de Economia, 10 cidades concentram mais de 40% da atividade econômica do Rio Grande do Sul. Devido à crise, o consumo recuou, baixando a demanda de produtos e serviços e impactando nos municípios. Neste primeiro trimestre, houve uma queda de 3,3%. Isso muito puxado pela agricultura que sofre com a estiagem. Todos os três setores apresentaram queda, o agronegócio, a indústria e serviços, respingando nas contas públicas dos municípios. Voltamos contigo à Inestúdio Macalossi. Mais um belo resumo da Melanie Rupental aqui para o nosso programa. Armando, tua avaliação. Eu quero fazer uma observação que vai dirigida ao novo presidente da FAMURSA e, provavelmente, até por pressão dos outros prefeitos integrantes da diretoria e de todos os prefeitos, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, vão dizer, vamos à Brasília, vamos ver... Olha, eu acessei no final da tarde o site do Tribunal de Contas da União. Informações liberadas desta semana. No ano passado, a despesa no orçamento federal com investimentos foi de R$ 42,5 bilhões. R$ 42,5 bilhões. E, no período de cinco anos, esse gasto, gasto com investimento, é gasto... Por isso é que não tem respirador, não tem cama para UTI, não tem nada. Porque não tem dinheiro para investimento. Investimento é hospital, é escola, é estrada. Então, no ano passado, R$ 42 bilhões. E, nos últimos cinco anos, esse gasto foi a R$ 207 bilhões. Isso corresponde, em relação à arrecadação, 1,57%. Isso é possível, Bacalás? Isso é possível, presidente da Palmos? Que apenas, de toda arrecadação, que se aproxima de R$ 3 trilhões, apenas 1,57%, apenas isso se destine a investimentos? Aí fica, ah, não tem respirador, não tem isto, não tem... é porque não tem dinheiro para investir. Esse é o problema, inclusive, do governo federal. Mané. Com toda razão. Isso que... A gente nem fez a análise de quanto desse recurso vai para o pagamento apenas dos juros sob a dívida pública, que é muito maior do que o valor dos investimentos. E por isso que a FAMURS insiste, historicamente, é uma falta que nós vamos retomar, da necessidade de que os recursos venham mais para os municípios e menos para Brasília. Inclusive, essa foi um compromisso na eleição do presidente eleito que tinha, inclusive, a frase, menos Brasília, mais Brasil. Nós precisamos que isso aconteça na prática. Mas o presidente não gosta da autonomia que foi conferida a estados e municípios para gerenciarem a crise do coronavírus. Isso é uma contradição grave, na minha opinião. Mais Brasil, menos Brasília, mas, poxa vida, não me deixam comandar as coisas? Presidente, o senhor referiu muito bem o fato do pagamento dos juros. Eu vou trazer apenas um número. No ano passado, o Ministério da Saúde teve 125 bilhões de dotação e o Ministério da Educação 135, somando 265 bilhões. 265 bilhões orçamento do governo federal para suprir o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Pagou de juros, só de juros, sem o principal, só de juros da nossa dívida, pagou 320 bilhões de reais. Isso pode ser acompanhado através do jurômetro, que é um placar eletrônico, qualquer celular eu vou abrir, enquanto eu vou acessar, porque é um absurdo dos absurdos quando os gestores públicos dizem, vamos pegar mais financiamento, vamos nos endividar mais, não, isso aí é o próximo governo. Essa história de passar para o próximo governo, o ONU, não é para o próximo governo, não, é para o nosso bolso. Porque quando se despende, quando o país despende 320 bilhões de reais só para pagar juros, e tem um detalhe, o nosso juro esteve lá na década de meados, na década de 40, esteve em 40%, hoje infelizmente está em 2.5. 2.5. Imagine... A menor taxa de juros da história. Da história. Imagine se o juro estivesse lá em cima, a quanto é, quando é que estaria a conta? Então mesmo com o juro baixo, já vou mostrar quanto é que nós estamos pagando desde o dia 1º de janeiro até agora. Um minuto. Quanto o Armando vai analisando, eu vou passar a palavra para o Maneco, mas eu gostaria de perguntar para ele como é que ele está vendo essa pressão enorme sobre os prefeitos, sobre a questão relativa ao combate à pandemia e por que... Deixa eu fazer essa pergunta porque eu estou realmente muito indignado. Por que nós não conseguimos fazer testagem em massa da população, Maneco? Os municípios não conseguem porque não tem recurso. Este é o grande problema. Os municípios não dispõem de condições de comprar os testes para poder fazer na sua população. E a FAMURS inclusive já exigiu isso mais de uma vez do governo do estado e do governo federal que desde o início da pandemia tem prometido fazer a testagem em massa e que não se realizou. O governo federal chegou a promover... Maneco, o governo federal, lembra do Paulo Guedes numa live dizendo que ia ter 40 milhões de testes por mês no Brasil? Exatamente. E aqui no estado da mesma forma, inclusive a semana passada o governo do estado lançou um novo programa que promete realizar 3 mil testes por dia aqui no estado. É pouco, meu Deus. O Maneco, eles acham que 3 mil testes por dia é muito? 3 mil testes por dia é uma... É nada. É absolutamente nada. Não é nada nem para Porto Alegre. Olha só, Nova Iorque, eu não canso de citar... Ah, mas você está citando Nova Iorque. Mas os países do mesmo tamanho econômico do Brasil testam muito mais. Nova Iorque distribui 60 mil testes por dia. O estado de Nova Iorque testa 60 mil pessoas por dia. E nós agora vamos evoluir para 3 mil testes por dia. É uma piada. E daí não tem como... E eu escrevi, está no site da RDC, eu escrevi um texto, não tem como fazer reabertura econômica com segurança sem testagem. Porque tu bota na rua as pessoas que estão com doença e depois quando tu fecha essas pessoas que estão contaminadas vão para dentro de casa e contaminam quem não tem. Então, na realidade, nesse abre e fecha você contamina mais gente. Porque você não consegue reabrir isolando os grupos de risco. Não! Você faz o contrário. Está tudo perdido aqui. E isso é política central. Isso daí é política que o governo federal tem que implementar em parceria com estados e municípios. Mas não se faz nada disso. Não se faz nada disso. se fala em protocolo da cloroquina. Essa palhaçada que infelizmente é pseudociência, é curandeirismo, não está alicerçada em fatos e parece se transformar na salvação da pátria porque é uma solução fácil. É uma coisa curiosa. Eu fico indignado. Está acontecendo no nosso país. O governo eleito legitimamente, voto soberano, secreto, livre. Temos um presidente que tem experiência parlamentar, formação militar e decidiu trazer militares para o núcleo do poder. É uma decisão dele e eu até nem... Eu acho que são pessoas habilitadas com formação, vocação e dedicação e seriedade e honestidade. Mas no Ministério da Saúde falta o que é fundamental, o que é essencial, o que é visceral na vida militar. Falta a voz de comando. Quantos prefeitos e quantos governadores estão reclamando? Ah, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Então, está voltando a voz de comando no Ministério da Saúde ainda que tardiamente que o presidente nomeie. Eu acho até... O ministro tem uma... Dá uma impressão boa de ser uma pessoa muito dedicada, experiente e tal, mas ele é interino, interino e meio a maior pandemia da história do país. Não tem como fazer política central sem autoridade, né? Não dá. Maneco, tu vai distribuir com a Moroquina na FAMURS ou não? A FAMURS, desde o início dessa pandemia, ela tem indicado para o município, orientado e declarado que nós temos que seguir as determinações de quem tem expertise, de quem tem os números de quem tem equipe técnica capacitada para nos orientar nesse sentido. E aqui no Rio Grande do Sul é a secretaria estadual de saúde, que é quem dispõe das condições de nos orientar. Os municípios do Rio Grande do Sul, na sua maioria, são pequenos e médios municípios que não dispõem de condição técnica para tomar uma decisão científica neste momento de pandemia. Então, portanto, a recomendação da FAMURS é seguir as orientações no que se refere tanto às medidas de restrições quanto às medidas de saúde de seguir as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde. E eu nem preciso dizer que o tal protocolo da cloroquina, que foi a maior empolhação da história do Ministério da Saúde, ele não foi assinado por nenhum médico. Prefeito, eu vejo hoje uma divisão entre os prefeitos de todo o país. Uma pequena minoria e alguns governadores também, infelizmente, liderando atos de corrupção, estão sendo identificados, nós temos uma das melhores, a nossa Polícia Federal é uma das melhores do mundo hoje, reconhecidamente. Foram lá, pegaram, localizaram um inquérito e tal, uma minoria. Agora, eu vejo, acompanhando o noticiário do Centro do País, que uma parcela muito considerável de prefeitos tem medo de comprar equipamentos de combate ao Covid. Estão intimidados. Intimidados, porque os preços estão variando e aí vai lá um cidadão e denuncia e já abre um inquérito. Então, muitos prefeitos estão deixando de comprar. Infelizmente, li ontem no site da Confederação Nacional dos Municípios que a confederação, presidida pelo gaúcho Vladimir Aroult, tomou a iniciativa de implorar ao Ministério da Saúde no sentido que ela diga mais ou menos o que é a tabela, o que é o mínimo e o máximo para comprar medicamento X, Y, D, respiradores e outros equipamentos necessários para as unidades de tratamento intensivo. O senhor está com medo de comprar esses equipamentos ou não? Na verdade, tu referiste bem, todos os gestores públicos do Estado têm muita preocupação com as consequências de atos que não têm intenção de lesar de forma nenhuma o orçamento público, mas que depois a fiscalização pode interpretar de maneira diferente, por uma questão burocrática ou por uma questão de documentação. A FAMURS produziu com o Tribunal de Contas pela primeira vez na história nos últimos meses duas cartilhas preventivas de orientação aqui no Estado do Rio Grande do Sul de como os municípios podem atuar nesta pandemia, inclusive referente a compras emergenciais. Agora, o grande problema nesse sentido é uma omissão do governo federal desde o início da pandemia em organizar o sistema de saúde no país para que a gente tivesse minimamente as condições de poder atuar nesse momento. Pega o exemplo dos respiradores, como o governo demorou para agir, a primeira leva das fábricas brasileiras de respiradores foi toda vendida para o exterior e nós demoramos a conseguir mercadorias tanto externamente quanto aqui no Brasil. Agora que começa a chegar no mercado e obviamente com preço mais elevado. Aqui no Rio Grande do Sul agora e em todo o Brasil também, nós estamos vendo a possibilidade de falta de medicamento para o atendimento nas UTIs. Isso, na nossa opinião, também é falta de planejamento do governo federal que não dimensionou o tamanho da crise e não se preparou para ela. Então, essas ações acabam refletindo sempre nos municípios desesperados procurando solução quando o Estado e a União não cumprem com a sua função, os municípios procurando cumprir podem errar ainda que sem intenção e depois ser penalizados por isso. E muitos prefeitos obviamente estão preferindo não errar e não fazendo ações que na base não são de sua responsabilidade. Prefeito Hassan, eu confio que o senhor vai fazer uma grande gestão como presidente da FAMURS, mas eu quero lhe trazer uma notícia que comprova que não adianta mais ir de chapéu estendido à Brasília, não adianta, as soluções do socorro emergencial não resolvem, a missão é fazer uma reforma muito mais profunda para acabar com essa dependência de Brasília que enfecha o poder central, parece um império. Eu vou ler uma notícia que tem cinco linhas e diz o seguinte, o Congresso Nacional aprovou lei oriunda do Poder Executivo com a finalidade específica de resolver os graves problemas financeiros que hoje afetam estados e municípios de todo o país. A expectativa é recuperar a capacidade de investimentos dos governos locais e evitar que a insolvência que atualmente impede que alguns deles tenham sequer condições de cumprir com os encargos de suas folhas de pagamento. Quem ouve, quem lê, diz assim, mas isso aqui foi semana passada, retrasada. Não! Esta notícia é de julho de 1987. julho de 87. Julho de 87. Parece que foi da semana passada, porque a situação é a mesma. Passados 33 anos, não foram resolvidos os problemas do Estado e muito menos dos municípios. E é esse o desafio da FABURS. Esse é o seu desafio. Eu confio que o senhor, com o seu perfil determinado, corajoso, não vai lá bater na porta pedindo auxílio, porque não resolve nada. Ou rearticula com a bancada federal a liderança de um movimento para acabar com esse absurdo da concentração dos recursos tributários na União, porque a União não precisa do dinheiro todo, não precisa, quer que ele prove que precisa de 58% da arrecadação, ou então nós vamos continuar na mesma. Eu confio que o senhor vai fazer aquilo que a população pede, exige e clama. Manéco, dá para fazer algo diferente aí, na sua avaliação? Nesse sentido, eu não digo diferente, mas talvez mais incisivo. A abertura de um diálogo mais profundo com a bancada da Gaúcha, a parceria da CNM... Manéco, nós estamos numa situação excepcional, então, nas situações excepcionais, você pode ter a possibilidade à margem para promover uma mudança substantiva. Porque quando as coisas estão no seu normal, a acomodação é natural. Agora, quando você tem uma situação excepcional, a mudança acaba imperando. Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma limonada aqui, aproveitar que está nesse verdadeiro pandemônio e está se demonstrando a necessidade de os municípios terem uma autonomia cada vez maior para se exigir que mais recursos sejam repassados da União para os municípios. Prefeito, eu... São dois temas. Desculpe, eu fiquei devendo a informação sobre o quanto o governo federal já pagou este ano, a partir de 1º de janeiro até este momento, para rolar a sua dívida que anda ali em torno de uns 4 trilhões de reais. Impagável, não é? Já tirou do Tesouro Nacional, já tirou do nosso bolso, porque é esse dinheiro dos impostos, tirou 194 bilhões, 132 milhões de reais. Foi o que nós pagamos só de juros. O país pode resistir a tanto descalabro e ainda querem endividar mais. não é possível. Para amenizar, eu quero contar um episódio rápido. Espediam a mim que hoje é senador, ele já foi prefeito nomeado, prefeito eleito de Florianópolis, foi governador, secretário de transporte, deputado federal, foi tudo, né? Certa vez, depois de uma entrevista, conversando com ele, meu amigo, perguntei para ele, na época, na época ele era prefeito de Florianópolis, eu perguntei para ele, de todas as funções que o senhor já exerceu, começou cedo, começou guri, qual a que mais compensa, a que mais dá satisfação? E ele insta, ele não pestanejou, ah, de prefeito, claro que é de prefeito, mas prefeito fica sendo cobrado, é por isso mesmo. A gente vê o resultado, nós somos cobrados, no calçadão, em casa, em qualquer lugar, somos cobrados e vemos o resultado. Por que quem está no legislativo faz um projeto, passa por 500 comissões, demora cinco anos para aprovar, depois depende da sanção? Tudo muito lento. Governador, fala muito pouco com a população, quando falta um médico, muito distante, muito distante, prefeito, presidente da república é muito mais ainda. Então, ele, como um vocacionado para a vida pública, ele é professor universitário, não depende da... Ele é político porque ele gosta e faz bem o que faz. Ele me disse isso, automaticamente, não tem dúvida, a melhor função pública é a de prefeito. Vai lá, Mané. Tem muita coisa para você comentar. Eu queria só retornar um pouquinho. quando nós comentávamos ali sobre o parque federativo, me parece que duas questões saltam aos olhos nesta pandemia e que nós vamos ter que debater profundamente logo em seguida. Uma delas é esta mesmo, do parque federativo e mais recursos para os municípios. E a outra, que também é fundamental, é a regionalização da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos suportar mais que o atendimento à saúde no estado fique concentrado na região metropolitana, em pouquíssimas cidades polo no interior do estado, fomentando a ambulância e terapia, dando mais custos para os municípios e dificultando o atendimento da população, especialmente os pequenos e médios municípios. Essas duas questões me parece que são tarefas fundamentais da FAMURS e junto com o municipalismo gaúcho e com as demais entidades que nós vamos ter que debater e procurar uma solução em profundidade após a pandemia passar. Muito bem. Muito bem. Nós já vamos nos encaminhando para o final desse segundo bloco aqui do programa. Eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença aqui do nosso querido Armando Burge, jornalista. Não deixem de acessar as colunas do Armando no nosso site, também de acompanhá-lo nas quartas-feiras às 18 horas no portal RDC e às vezes o Armando também dá as caras aqui no Cruzando. Armando, obrigado. Agradeço muito. Se eu posso dar um conselho ao novo presidente da FAMURS, presidente, não jogue devagar, jogue, olha, pontapé na canela. Lá em Brasília, o senhor sabe como é que é. Eles querem perpetuar aquela situação de conforto, tem que tirar do conforto. Se o senhor fizer isso, está consagrado. Eu recebi, olha, eu fui anotando, não consigo anotar todos, Maca López, mas muitas e muitas manifestações de estimados telespectadores, o professor César Ruedo, que é... Grande César Ruedo. Grande César, querido professor. E a jornalista Ana Paula Mediolaro, nossa estimada colega, amiga. Nos acompanham também o presidente do Sindicato Médico do Grande Sul, o doutor Marcelo Matias, que tem tido uma posição exemplar e de repercussão nacional, corajosa, lúcida, diz diretamente e com o conhecimento profundo que tem na liderança do maior sindicato médico da América Latina. Aliás, eu quero já aproveitar a audiência, doutor Marcelo, para ele vir aqui no nosso programa falar sobre saúde. Está convidado de público. O advogado Eduardo Krause, diretor da Câmara Municipal de Porto Alegre, meu amigo Luiz Cavedini, de Florianópolis, a advogada Raquel Alcântara de Alencar está nos acompanhando, o médico Alexandre Lieberman, o jornalista Hernani Campelo e o assessor de imprensa de Gravataí, o nosso colega Aquino, dizendo que o prefeito de Gravataí, Marco Alba, também está nos acompanhando. Muito obrigado a todos, obrigado, Magalhosa pelo convite, me honrou muito a oportunidade de falar de um assunto que raramente os veículos de comunicação abordam, que é a vida e a sobrevivência dos municípios, afinal, é onde nós vivemos e precisamos melhorar as condições do atendimento do setor público dos municípios. Obrigado. Muito bem. E boa noite. E, aliás, agradeço a todos esses que o Armando menciona aí, através das suas manifestações de audiência, uma audiência muito prestigiosa essa, e fico muito contente de contar com pessoas tão destacadas aí entre os nossos telespectadores. Um abraço a todos que nos acompanham. Manéco, muito obrigado pela participação aqui no Cruzando as Conversas de hoje. Sabes que estamos sempre à disposição, inclusive para a FAMURS, nesse momento, principalmente. Te deixo com a última palavra para passar o teu recado final aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, que é meu prazer estar aqui contigo no programa. parabenizar o teu programa pela importância do debate desses temas fundamentais e para o dia a dia da população. A gente sabe que, infelizmente, a política é ressachada por parte dos nossos telespectadores, por parte da população em geral, e nós precisamos incentivar cada vez mais as pessoas a participarem, a debaterem, a tomarem conhecimento desses temas para que elas possam participar e nos ajudar a melhorar cada vez mais a classe política do nosso país. E nós vamos estar lá na FAMURS procurando atender as expectativas dos prefeitos e prefeitas de todo o Estado, como disse o Armando, com muita vontade, com muito diálogo, com muita responsabilidade, atuando aí à frente da entidade que congrega os municípios do Estado por este um ano, num período desafiador, mas que nós vamos esforçar muito para poder ajudar os municípios a encontrar as melhores soluções nessas dificuldades que nós estamos passando. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Está aí, então, o Maneco Hassel, presidente da FAMURS, que lidera a entidade até 2021. Nós precisamos, e aqui só fazer um fecho na nossa análise, que obviamente continua em outros programas, mas nós precisamos potencializar a capacidade de decisões mais assertivas. E o planejamento central, ele costuma ser muito falho porque ele não é detentor do conhecimento. O conhecimento está pulverizado. Os prefeitos conhecem as suas respectivas realidades e trabalham com um grau de assertividade maior nas políticas públicas. Por isso que, em geral, as coisas realizadas nos municípios são melhores do que as políticas determinadas a partir de Brasília. Vamos pegar aqui o caso da educação. A educação fundamental, que infelizmente é tão colocada de lado no Brasil, ela tem um padrão e ela tem um volume de méritos e de acertos que é superior a outros níveis educacionais, principalmente os estaduais e os indicadores universitários. Nos municípios, as redes escolares, elas têm, em geral, ganhos superiores, principalmente por parte dos professores, e nós vemos aí a distinção salarial entre, por exemplo, os professores municipais e os professores estaduais e nós temos que nos inspirar nesse tipo de experiência adequada para, talvez, mudar a perspectiva do país na forma como entende a sua organização federativa. Nós temos que acabar com essa federação de ficção e criar uma federação de verdade no país, porque o que nós temos é uma união extremamente poderosa e os demais entes federados muito enfraquecidos. Isso tem que mudar urgentemente ou nós nunca vamos conseguir fazer política pública de maneira correta. Armando, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Maneco, obrigado. E nós vamos para o nosso intervalo. No último bloco, sempre do nosso programa, nós temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco, nós retornamos na sequência aqui na RDC. Cruzando as conversas de volta para o seu último bloco aqui na RDC-TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba RDC-TV digital está aparecendo ali. No Instagram, os bastidores, no Facebook temos live, no Twitter as notícias e no YouTube o nosso arquivo de vídeos. Não deixe de acompanhar sempre a RDC-TV através das suas múltiplas plataformas, deixando seu comentário, a sua opinião, curtindo, compartilhando. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas a Porto Color, atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. Mandar aqui um abraço enfático e especial para o nosso querido Marvin Tito, que está de aniversário hoje. Meus parabéns, Marvin. Felicidades, alegrias. O Marvin é um dos muitos técnicos aqui da nossa emissora e um profissional extremamente qualificado, além de ser uma pessoa muito querida por todos nós. Então, muitos anos de vida, muito sucesso e muita saúde para o nosso colega e amigo Marvin Tito. De Brasília, o comentário político e a análise de João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Tudo bem? Como que estamos? Aqui, com muito frio, depois da chuvarada, veio a friaca. E aí, Brasília? Aqui é um friozinho calmo, não igual o do Rio Grande do Sul. O frio de vocês hoje está de trencar os dentes, não é? Com certeza. Aqui vai ser uma semana doída de frio, para o final de semana principalmente. O frio só não atingiu o nosso clássico comentarista Armando, parece que parece um menino. O Armando é um grande jornalista que abrilhantou aqui a primeira parte do nosso programa, falamos aí sobre municipalismo. Talvez um dos mais importantes do Estado do Rio Grande do Sul, do país. Com certeza. O brilhantismo particular. Imagina a minha responsabilidade de ter a primeira parte do programa com o João e a segunda contigo, com o Armando e a segunda contigo. Muito bem. João, eu vi agora, há pouco vou começar invertendo, porque eu ia falar da Lava Jato, da PGR, e agora parece que tem um militar que está sendo cotado aí, ex-comandante dos Agulhas Negras. Mas eu vou começar pelo fim, porque isso é uma matéria na CNN, antes de eu vir para cá, de que o Salim Matar estaria balançando no cargo de secretário especial de desestatização. de fato não tem andado muito bem aí a pasta, apesar do Salim ser um dos grandes liberais do país. Mas é aquela velha história, né, João? Não é porque o cara é o grande empreendedor, que é o liberal, do ponto de vista das ideias, que ele necessariamente vai ser o cara que entende a administração pública, que é uma seara completamente diferente e que vai conseguir fazer a máquina girar. Não, concordo com você. O empresário Salim Matar veio para o governo Bolsonaro para cuidar da desburocratização. Só que ele trouxe para o governo relacionamentos muito prediletos de pessoas ligadas a ele. Isso atrapalhou muito a classe política do Congresso Nacional, que ele não tem a maioria dos parlamentares, já pediram a troca dele, ele tem um embate muito violento com a Frente Parlamentar Brasil, China Briggs, cujo presidente é o deputado federal Fausto Terrato de São Paulo e não concorda com suas ideias, com seus posicionamentos nas taxas constantes que ele ocupa. Agora, o Salim Matar está desde a semana passada nesse zum zum zum, nesse vai e vem de cair ou não cair. Eu acredito que ele deverá ser trocado nos próximos dias. Talvez já tenham até um nome já para o lugar dele, mas até agora o ministro Paulo Guedes não comentou nada, não falou nada, não soltou nada ainda nos bastidores. O Flamengo seria o substituto do Salim Matar. Oi? Estava se cogitando que o presidente do Flamengo seria o substituto do Salim Matar no escargo. Sim, o presidente do Flamengo é muito próximo do governador Ibanez Rocha, que por sua vez é muito próximo do presidente da República e o presidente da República se aproximou muito do presidente do Flamengo através do governador de Brasília. E recentemente, recentemente não, ontem fez uma parceria grande com o Banco de Brasília e o Flamengo. Tu achas que o governo Bolsonaro está fazendo com o Flamengo o que o governo petista fez com o Corinthians? Eu acredito que sim. Está guardado as devidas proporções, porque aí não tem estádio de futebol envolvido, né? É, porque também não tem Copa do Mundo. É, não tem Copa do Mundo e não tem estádio também envolvido na conversa. Entretanto, teve o MP da transmissão do futebol, né? Pois é, isso aí vai dar quanto para a mãe. Outra coisa, o Flamengo, o presidente do Flamengo, ele tem uma proximidade muito grande com o presidente da República, com o governo, principalmente, ele tem um bom diálogo, discursa muito bem, fala muito bem, tem, coloca muito bem essas ideias e ele, por incrível que pareça, ele é uma das pessoas que o presidente da República escuta em determinadas situações. Ô, João, voltando ao Salim Matar, algum tempo atrás, o Salim Matar disse que não haveriam privatizações em 2020. Na entrevista do último final de semana para o William Wack, o Paulo Guedes disse que em 30, 60, 90 dias nós realizaríamos três privatizações, o que me parece impossível. Tu acha que aí já há uma pista da desconexão da equipe econômica nesse sentido? Já, porque, veja só, eu vou te dar um dado para você. A equipe econômica, alguns, alguns, algumas, alguns membros da equipe econômica, até o próprio Salim Matar, dizia que as companhias aéreas não teriam dificuldade, os conselhos iriam sobreviver com relação à pandemia. Nós já temos aí, a Avianca já entregou os pontos, a Gol está entregando sete aviões amanhã, a outra companhia aérea, Latam, já pediu oxigênio nas suas contas, quer dizer, você vê que o compasso não está sendo idêntico ao discurso que pregavam. Essa questão que eles tentam agora tratar de privatizações é um fixo conectado também com o Congresso Nacional, porque o presidente Rodrigo Maia já cobriu isso e o Rodrigo Maia é um grande adversário da equipe econômica do governo. Apesar de, apesar de, o Rodrigo Maia ser a favor de privatizações, mas é necessário ter um bom diálogo, o que não parece estar acontecendo. Sim, o Rodrigo Maia... Até porque o Congresso tem que aprovar a privatização, não é só o governo querer. O Congresso tem que aprovar, tem que votar a privatização. Claro, o Rodrigo Maia, quando ele expõe a questão econômica, ele conversa bem com o Guedes, depois ele não conversa bem, quer dizer, ali é uma briga de ideia. O Rodrigo Maia, ele tem uma escola que é o pai dele, o César Maia, que foi o grande nome da constituinte na economia. Ele era do PDT de Leonel Brizola e o César Maia é tido como um dos grandes economistas brasileiros. Então, o Rodrigo Maia foi em escola. E o Rodrigo Maia quando debate de economia, ele debate com o pé no chão, com o conhecimento de causa. A equipe econômica tem um puto específico com o Congresso, tanto na Câmara como no Senado. E isso tem incomodado muito o Paulo Guedes, que apesar de tocar a banda sozinho, porque o Paulo Guedes, você vê, ele não tem aquele apoio gigante de pessoas, ou seja, dá para tocar a economia. Ele vai tocando sozinho, escorrega daqui, levanta dali, o presidente de Pátio, o presidente de hoje é de lá, mas vai tocando. Muito bem. João, vamos trocar o assunto, vamos para a Lava Jato. O Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa quinta-feira que a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo, entreguem à Procuradoria-Geral da República todas as informações já acolhidas pela operação. A decisão foi tomada no recesso do Judiciário e no âmbito de uma ação da Procuradoria-Geral da República que questiona se a Lava Jato tentou investigar os presidentes da Câmara e do Senado, apesar de ambos possuírem prerrogativa de foro privilegiado, ou seja, que só poderiam ser investigados com autorização do Supremo. Dias Toffoli atendeu a um pedido do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques, que relatou ao Supremo ter enfrentado resistências ao compartilhamento e à supervisão de informações. O presidente do STF viu indícios de transgressões dos procuradores da República da Lava Jato ao órgão central do Ministério Público Federal ao negarem o compartilhamento de dados. E o Deltan Dallagnol nas redes sociais, naquele seu estilo que já é peculiar, já reclamou, dizendo que o ataca a Lava Jato e tal, mas não me parece haver nada de extraordinário haver um compartilhamento de informações da Operação Lava Jato, que não me parece ser um ente autônomo, independente, da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão de comando do Ministério Público no Brasil. Não te parece isso? Não acha que há uma espetacularização de qualquer coisa que se relacione de alguma maneira com a Lava Jato? Porque eu não vejo nenhum problema nessa decisão. Não, sim. Na verdade, é Vava Jato, né? Porque a Lava Jato vazou tudo que tem direito, né? Sim, inclusive, aliás, se tem uma coisa que a Lava Jato fez ao longo da sua existência, foi vazamento de informação, adoidada, de forma adoidada. Até o nosso colega jornalista Reinaldo Zevedo, meu amigo, teve aí áudios dele falando com a irmã do Ayrson Neves, publicados parecendo que havia um intento ali de desmoralização dele enquanto profissional. Quando eles falam de bater na porta da Câmara e do Senado, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, você tem que ter duas vertentes. Você tem que saber aonde você vai colocar os testes e aonde você vai bater na porta. Você tem que ter fatos, dados, documentos e vai ter que assegurar que a operação é legítima, porque senão você cai no descrédito. E durante esse tempo todo, a Lava Jato cumpriu seu papel no país, evidentemente de grande repercussão, não tenha dúvida, mas cometeu alguns deslizes no vazamento de muita coisa inadequada que o próprio Supremo condenou. Você vê que o Supremo foi para cima dos procuradores em determinados momentos com artidez, cobrando posições porque eles estavam ultrapassando seus limites. E isso para o país não é bom, porque quando você tem nessa esfera determinados segmentos avançando mais do que o tamanho da perna, isso é muito ruim para a democracia. Não é você fazer investigação, atores, e você ter base legal. Se você não tiver base legal, você compromete a democracia, você comente um ato de deslizamento da Constituição brasileira. E olha só, o Deltan, ele se manifestou da seguinte maneira no seu Twitter, eu peguei aqui o post para a gente analisar. Abre aspas. A força-tarefa cumprirá a decisão do presidente do STF para dar acesso às bases de dados, mas lamenta a orientação inédita de compartilhar informações sigilosas e dados privados de cidadãos sem indicar investigação específica relacionada. Eu tenho duas observações a fazer sobre esse post do Deltan. A primeira parte, que é logo no início. A força-tarefa cumprirá a decisão do presidente do STF. Não me diga, sério? O senhor está anunciando que vai cumprir a decisão? O senhor tem que cumprir a decisão. O senhor não tem que anunciar que vai, como se fosse um favor que estivesse prestando ao Supremo. O senhor tem que cumprir a decisão. O senhor não tem autonomia funcional como se o senhor fosse um poder independente. E a segunda parte, talvez num ato falho, Deltan, aqui, admite que ele continua mantendo sob o poder da Operação Lava Jato dados sigilosos de cidadãos de processos, de casos que não... dados relativos a coisas que não estão sendo investigadas e que já deveriam ter sido apagados, inclusive. Pois é. E aí, quando você pega, você encolher juristas de altíssimo gabarito dizerem que a prisão do Lula foi ilegal, quando você depara com essas afirmações, o que você deduz? Concorda? Não, a Operação Lava Jato tem muitos méritos, mas é inegável, João, que os procuradores se transformaram em em pitonizas, não é? Sim, foi para aí que o Supremo Tribunal Federal se vestiu de uma força, tarefa individual dos ministros, fecharam as portas e foram para cima do Ministério Público, dos procuradores, porque eles estavam muito fortalecidos, eles se protegeram muito em determinadas situações. E ficou muito claro a questão, por exemplo, do prende e solta de Michel Temer, solta e prende de outro, de Molheira Franco, de outro político que prenderam, soltaram no mesmo dia, soltaram um rolo, uma confusão. Essas coisas trouxeram uma interatividade jurídica no Brasil. Não sei o que está dizendo, são juristas importantes, para você pegar declarações deles em jornais, em artigos, em entrevistas, dizendo isso. O ministro Maio Correio Mello cobra muito isso. O ministro Levan Dóxer cobra muito isso. Só que o Gilmar Mendes e o Sofra cobram também isso. Quer dizer, exageraram mais no poder que tinham e acabaram, daqui a pouco vão ter que prestar contas da sociedade brasileira de determinados atos. João, último toque. Amanhã a gente explora isso direitinho, mas aparentemente os bolsonaristas estão em campanha para que um militar assuma o Ministério da Educação. No caso, seria o ex-comandante dos Agulhas Negras. Está por dentro dessa movimentação? Eu acho que eu disse isso há três semanas, não, há três dias atrás eu eu tu mencionaste, tu mencionaste. arrequecer que o coronel do exército José Bobo Ferreira que no currículo maravilhoso entrou no par e forte. Na minha opinião, só se o presidente mudar de ideia, mas dois nomes hoje são os favoritos para ser dedicados em linhas de educação. Tem o coronel do exército José Bobo Ferreira e o professor do IND Ricardo Caldas. Os dois com currículo, com os currículos belíssimos. Só se o presidente de última hora se tratando do presidente Bolsonaro, você sabe como é que é. Se ele mudar de ideia e não escolher um desses nomes que eu falei, escolher um outro nome. Mas os mais fortes hoje, os dois nomes que estão pontuando para assumir o MEC é José Bobo Ferreira e Ricardo Caldas. Dificilmente um outro nome entra no par, mas o presidente Bolsonaro é que decide. Pode mudar de ideia em questão de segundos e indicar um outro nome que não esteja na relação dos cotados. Os favoritos, né? É, mas eu acho que no caso aqui, não sei, pelo histórico recente de problemas na nomeação para o MEC, ele vai optar talvez o caminho mais conservador, né? Talvez... Em termos de currículo, José Bobo Ferreira é o melhor de todos e é o melhor currículo, caso assuma o ministério, tenha sido escolhido, é o melhor currículo de todos os ministros do presidente Bolsonaro. Muito bem. Vamos ficar na expectativa e conforme as coisas forem andando, a gente analisa aqui. O João Carlos Silva volta amanhã. João, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite ao amigo. Muito obrigado, obrigado a todos e bom descanso a todos. Um grande abraço. Muito bem. Vamos para o encerramento com os dados do dólar e do Ibovespa. Cotação que nós sempre condensamos aqui. o dólar em 5,34 ou 44. Minha visão não está muito boa, essa distância, o número é muito pequenininho, mas está aí na tela a cotação do dia. Vamos também a da Bolsa de Valores. Queda pequena de 0,61%, índice Ibovespa. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui nesta noite de quinta-feira e nós voltamos amanhã para mais uma edição do Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos, cuidem-se e se protejam do frio. Cruzando as Conversas oferecimento Galeazes Sul Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você e Porto e o Corpo de Belém. E aí o o Obrigado.